Antes de assistir a esse vídeo, um pequeno aviso. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Isso vai ajudar o canal a alcançar mais pessoas e toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigado e vamos ao vídeo. Salve São Cipriano, fazei com que muito dinheiro, riqueza e fortuna fiquem para sempre comigo. São Cipriano, trazei muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra. Assim, tu, São Cipriano, há de trazer muito dinheiro, riqueza e fortuna para mim. Assim como o sol aparece, a chuva cai, faça, São Cipriano, o dinheiro e a riqueza e a fortuna serem dominados por mim. E que assim seja. Preso debaixo do meu pé esquerdo, com os dois olhos vejo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Com três eu prendo o dinheiro, a riqueza e a fortuna. Com o meu anjo da guarda, peço que muito dinheiro, riqueza e fortuna venham até mim. Como uma cobra rastejante, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna só se sintam bem perto de mim. Que não consiga ficar com quem não merece. Que não fique com nenhuma outra pessoa que não seja eu. Que atenda todas as minhas vantagens, comprando o que eu quiser, gastando como eu queira. Que eu nunca me faça sofrer por ficar sem dinheiro. Que quando eu durma e acorde, sempre o dinheiro, a riqueza e a fortuna estejam dentro da minha casa. Da minha bolsa. Do meu bolso. Da minha carteira. Da minha empresa ou de onde eu estiver. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna não consigam estar longe de mim. Que seus valores sejam sempre altos, muito altos, voltados só para mim. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna, São Cipriano, sejam muito valiosos para mim. Que assim seja. Pelo poder de São Cipriano, amém. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, riqueza e fortuna, em pencas e malotes, venham atrás disso. Para que eu possa ter conforto, fama, poder, saúde. Ajudar os mais necessitados. Ajudar os mais necessitados. Venham, venham logo de uma vez para minha casa, minha vida, minha empresa e meus negócios. Que os inimigos não nos vejam e não nos enxerguem. Assim seja. Assim será. Assim está feito. Ó São Cipriano e as três almas pretas que vigiam São Cipriano, atendam ao meu pedido. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ajude a outras pessoas a encontrá-lo. E se ainda não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo. Inscreva-se e receba mais vídeos como esse, que vão abençoar a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.